Um convite a acreditar no amor, na vida, na alegria de ser família. O hino do próximo Encontro Mundial das Famílias foi composto pelo maestro Marco Frisina e tem estrofes em nove línguas como um convite a unir o mundo numa mesma canção. Eu procurei no refrão destacar de maneira simples e popular três pontos importantes. Nós acreditamos no amor, acreditamos na vida e caminharemos contigo. Através da música, que ficou muito alegre e muito festiva, eu quis mostrar que é preciso reencontrar a alegria da família, do estar junto, amando e celebrando a vida, as alegrias e dificuldades. A universalidade proposta no hino segue o pedido feito pelo Papa Francisco que o Encontro Mundial das Famílias de 2022 seja multicêntrico. Durante a coletiva, o cardeal responsável pelo dicastério para as famílias recordou que é uma forma inédita, criada para responder à exigência deste tempo de pandemia, em que o deslocamento seria mais difícil. O cardeal recordou que o encontro vai ser o mesmo e afirmou nos dias do encontro estaremos todos juntos, mas em lugares diferentes. A responsável do setor das famílias do Vaticano destacou que as dioceses vão receber subsídios para que possam organizar da melhor forma este encontro, mas afirmou que a igreja conta também com o protagonismo das famílias, com suas ideias e capacidade de pensarem em momentos que comuniquem a todos a beleza da vocação familiar. Essa família romana representou na coletiva todos que vão participar do encontro na diocese, tendo alguns momentos presididos pelo Papa. Eles destacaram como é importante se encontrar com outras pessoas que vivem desafios parecidos. Esses encontros são importantes também para não nos sentirmos sozinhos, neste combate, nessa fase da vida que está em contínua evolução. E esse debate nos ajuda a crescer e a entender que não estamos sozinhos. O tema da décima edição do Encontro Mundial das Famílias é amor familiar, vocação e caminho de santidade. O encontro vai acontecer simultaneamente em todas as dioceses do mundo, do dia 22 ao dia 26 de junho do próximo ano. O evento encerra também o Ano da Família Amores Letícia, instituído pelo Papa Francisco para celebrar os cinco anos da publicação da Exortação Apostólica Pós-Sinodal dedicada ao amor familiar. Ao longo dos próximos meses, serão disponibilizadas catequeses para ampliar a reflexão sobre este tema e formar cada vez mais a consciência de que o chamado ao matrimônio é desafiador, mas é um caminho de alegria e de santidade. Na nossa experiência de família, tivemos muita confirmação das nossas fraquezas, erramos muito e somos confrontados constantemente. Tem sempre muita gente que quer ensinar qual o modo certo de ser uma família. E o mundo te diz que você não é capaz, que deveria ser diferente do que você é. Trabalhar, garantir o sustento dos filhos, mas não só isso. Você deve gastar tempo com eles, deve andar a cavalo, ensinar uma nova língua, jogar com eles. São modelos que às vezes nos cansam, mas nós temos a experiência do sacramento que é completamente diferente. Quando casamos, fizemos uma promessa diante de Deus e tivemos a graça de entender que ele não nos dá uma receita, não explica o que devemos ou não fazer, mas nos convida a construir juntos uma família. Nós temos tudo insieme, Senhor, esta família costruiscila a te.